Livro, O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon, capítulo 13. O Nome no Batismo Quando o crente é batizado no nome do Senhor Jesus, ele se reveste de Cristo, como nos fala Paulo em Gálatas 3,27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Neste sentido, o batismo é equivalente ao casamento. Quando a esposa assume o seu casamento, recebe o nome de seu marido, entra na posse de seus bens e possui direitos legais em seu lar. Desta forma, quando o crente é batizado no Senhor Jesus Cristo, ele se reveste do nome do Senhor Jesus. Ele não somente se reveste do nome, mas também assume seus direitos legais e privilégios em Cristo. Quando somos batizados no nome do Pai, ele nos concede o lugar e todos os privilégios de um filho, toda a herança e bens. Somos batizados na proteção, cuidado e comunhão do Deus do Universo como nosso Pai. Nós nos revestimos de tudo o que essa união significa. Temos a posição, os privilégios e as responsabilidades de um filho. Por meio desse batismo, nos tornamos co-herdeiros com Jesus e herdeiros de Deus. Entramos nas riquezas da herança do Deus do Universo. Quando somos batizados no nome do Espírito Santo, somos batizados no nome, na riqueza, no poder, na sabedoria e na glória do representante de Deus sobre a terra. Somos batizados em tudo o que o Espírito possui. Tornamos-nos alguém que tem comunhão com sua graça, ternura, sabedoria, habilidade, poder e vida. Assim, quando somos batizados no nome do Senhor Jesus, tudo o que esse nome representa no céu é nosso, assim como todas as vitórias poderosas que Jesus ganhou em sua morte e ressurreição. O que significa ser batizado no nome? Considere esta escritura. Batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espiritualmente, significa o seguinte. Se na verdade quer dizer alguma coisa, que somos batizados em tudo o que esse nome significa num plano da redenção, então somos batizados na obra terminada de Cristo. Cristo é nossa plenitude. Da sua plenitude recebemos, e nele estamos cheios e completos. Toda graça que foi manifestada em Cristo nos envolve e nos reveste, estamos nela. Todas as perfeições e beleza do caráter e da vida de Jesus são nossas. Paulo diz, Vocês estão completos nele. Isso significa, na mente de Paulo, que a totalidade, a plenitude e a perfeição de Cristo foram todas computadas a nosso favor. Paulo disse, Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Pense na responsabilidade relacionadas a isso. Pense nas glórias envolvidas. Pense nas bênçãos que resultam disso. Ser batizado no nome de Cristo, ser revestido de Cristo e ostentar o nome de Cristo é a maior honra que o céu pode conferir a um ser humano. Que obras poderosas podem ser realizadas através do Filho Santo de Deus, Jesus. O Senhor nos levanta, nos capacita por sua graça a entrar em nossa herança e assumir nossa responsabilidade em sua família maravilhosa. Ele não conseguiu nenhuma vitória e nenhum triunfo em sua obra substitutiva que não tenha sido para o benefício da igreja. Nossa herança Tudo o que esse nome representa, o crente também representa na presença do Pai. Você é batizado no direito legal de usar o nome. Você é batizado nos privilégios legais desse nome. Você é batizado em todas as responsabilidades de um filho, revestido com as prerrogativas desse nome poderoso. Deus nos ajude pelo poder do Espírito a entrar nas riquezas de nossa herança nele. Quando ele disse Quis dizer que a autoridade que ele tinha é nossa e nos situamos como seus representantes. Sua justiça é nossa, seu amor é nosso. Todas as graças que adornavam sua linda vida são nossas. Quando nos revestimos de Cristo no batismo, somos capazes por sua graça de gozar de todas as graças. Como crentes, todas essas riquezas, todas essas graças são nossas. Não foi necessário nenhum ato especial da parte de Deus, nenhum ato especial ou preparo de nossa parte. Pela fé, aceitamos Cristo como nosso Salvador e Senhor. E quando o fizemos, toda a riqueza e abundância em Cristo Jesus tornou-se nossa, automaticamente. Estamos revestidos dos direitos, privilégios e poderes do Filho de Deus. Um significado triplo. Romanos 6,4 diz De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo tem um significado triplo. Primeiro, é a morte e o sepultamento do passado. Segundo, é uma ressurreição dentro de um novo relacionamento. Terceiro, é uma união com aquele em cujo nome fomos batizados. Somos batizados no nome do Pai. Isso significa filiação com todos os privilégios que vêm com um relacionamento de tal pessoa com Deus Pai. Significa que morremos para todos os nossos relacionamentos anteriores, que a partir de agora, nossa vida ficou dependente dele. Ser batizado na pessoa do Espírito Santo significa morrer para meu passado, meus relacionamentos antigos foram rompidos, levanto-me nele para viver e andar em comunhão com ele. A sabedoria dele deve substituir minha ignorância, sua força, minha fraqueza, e sua bondade, minhas falhas. Em outras palavras, estou tão plenamente identificado e tão completamente unido com ele, que não posso ser mais eu quem vive, mas ele quem vive sua vida em mim. Ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo é até mesmo mais valioso e completo do que qualquer uma destas coisas. Isto compreende tudo o que está nelas e mais ainda. Quando sou batizado em Cristo, revisto-me de Cristo. Agora me situo legalmente diante do mundo e diante do céu como um cristão, ou seja, um pequeno Cristo. O batismo, nesse sentido, é equivalente ao casamento. Quando a esposa assume o casamento, recebe o nome de seu marido, entra na posse dos bens de seu marido e possui direitos legais na casa dele. Quando o crente é batizado no nome de Cristo, ele se reveste de tudo o que está em Cristo. Ele não somente se reveste do nome, mas também assume seus direitos legais e privilégios em Cristo. Quando uma esposa se une ao nome do marido, ela está casada na riqueza, honra e glória dele e se torna identificada com ele em tudo o que ele foi ou vier a ser. Assim, quando somos batizados no nome do Senhor Jesus, somos batizados em tudo o que esse nome representa. Toda riqueza, honra, poder e toda sua glória passada, presente e futura. Tudo o que esse nome representa no céu é nosso. Todas as poderosas vitórias que ele conquistou em sua morte, sofrimento, no inferno e ressurreição são nossos. Tudo, tudo é nosso. Ele não conquistou nenhuma vitória, nenhum triunfo em sua obra substitutiva que não tenha sido em benefício daqueles que foram unidos a ele no batismo. Tudo o que esse nome representa diante do Pai pertence ao crente. Somos batizados no direito legal de usar o nome, nos privilégios legais desse nome, em toda responsabilidade de filhos, vestido da prerrogativa desse nome poderoso. Quando ele disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e eu envio vocês como mensageiros, essa autoridade que ele tinha se tornou nossa e ficamos sendo seus representantes. Saímos ao mundo levando o seu nome. Assim, em vez de levarmos avante o nome, ele é que nos leva e ajuda. Somos batizados em sua justiça, na sua ressurreição, poder e glória. Agora, sua justiça é nossa, sua graça é nossa, seu amor é nosso, seu poder é nosso. Sim, até ele mesmo é nosso. Como somos ricos. Agora, o uso deste nome não requer nenhuma fé especial ou fora de série, porque ele é nosso. Como crentes, todas as riquezas e graças são nossas. Nenhum ato especial da parte de Deus, nenhum preparo especial de nossa parte é necessário quando alguma grande crise surgir. Esse nome é nosso, dado a nós legalmente para usar contra as hostes dos inimigos de Deus e ficamos revestidos dos direitos, privilégios e poderes dos filhos de Deus. Não temos que exercitar nenhuma fé consciente. Tudo o que temos de fazer é usar o nome. O coração dificilmente pode compreender que, quando fomos batizados nesse nome, fomos batizados na plenitude, inteireza e perfeição de Jesus Cristo. Ó, que maravilhoso que todos nós tenhamos recebido da sua plenitude, com graça sobre graça.